Olá meus amigos, eu sou o PY2E com o India Oscar, Manuel Lopes, estou de volta com vocês. Bom, já vi no nosso gabarito, né, do rotor e aqui o gabarito do estator, né, do nosso capacitor tipo borboleta. Nós já vimos no vídeo anterior cortado duas, duas capas dessas já, né, teremos que cortar muitas outras, né, não são só essas daí. E já fizemos, é, através do uso aqui do nosso gabarito, já colocamos aqui em cima da chapa e já riscamos, vou mostrar para vocês, é, o perfil, né, do rotor e do estator. Agora eu vou cortar, é, essas chapas agora aqui no formato, tá bom gente? Como vocês viram no nosso último vídeo, existe uma certa dificuldade ainda no uso da tesoura, mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo, tá? Vamos ver qual é o mecanismo mais fácil aqui. As pequenas curvas são fáceis, não é difícil de se cortar. Como eu utilizei uma caneta piloto aqui para fazer o risco, é, o contorno, né, do gabarito, o, ele ficou bem, um risco muito grosso, né, talvez uns dois milímetros. É, isso pode dar alguma diferença no tamanho do, 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 do gabarito para o, para as chapas que eu estou cortando. Mas a ideia é manter sempre, a partir de agora, é, a mesma caneta, né, o mesmo gabarito. Então eu acho que essa diferença a gente depois tira, é, em relação às demais plaquinhas, não há problema nenhum. E por último, se houver necessidade, a gente tira isso na lima. A gente vai depois acertando na lima. Isso. Separei aqui as duas partes, ó, essa aqui vai ser a do rotor. Aqui eu já fiz o corte redondo, né, é bem mais fácil de se fazer, com certeza. E aqui eu já separei as duas placas aqui, que serão do, do estator. Essa aqui não tem problema, acho, de cortar, que é bem fácil. É, porque são pequenas áreas, né, aqui em cima, mostrar para vocês, aqui em cima. E aqui, como é, é bem, uma, bem comprida essa curva aqui, então também é fácil de usar a, a tesoura. Olha, essa região aqui central é que está dando um pouquinho de problema, né. No gabarito eu tive que cortar ela, é, dobrando, né, pela fadiga do material. Mas, eu acho que a gente pode depois, conforme for pegando o prato com a tesoura aqui, trabalhar até com a tesoura. Vamos tentar agora essa parte aqui do forno. Vamos lá. Vamos lá. Isso, aqui, ó. A grande curva também, já fizemos, né. Então é tranquilo. Não é uma coisa tão difícil, né, e tão trabalhosa. Precisa só de tempo. Hoje é domingo, né, a gente está aqui em casa, tranquilo. Sossegado. Então é possível fazer esse tipo de coisa aqui. É o hobby, né, o passatempo, é até uma higiene mental, né, gente. Necessário nos dias de hoje. Tanto estresse. Normalmente quem não gosta muito é a cristal, né. Mas, nada que não se possa resolver. Um pouco de conversa. Então vamos lá. Bom, já fiz aqui. Deixa eu até dobrar um pouquinho para vocês poderem enxergar. Cortei aqui, cortei ali. Essa região central aqui é que me dá um pouco mais de problema para cortar, tá. Eu não sei ainda trabalhar direito como é que eu vou cortar essa região aqui. Então, no gabarito eu fui dobrando a chapa até cortar. Eu vou cortar do outro lado e vou deixar depois para fazer essa dobra, tá. Para vocês verem como que eu fiz. Vou cortar do lado de cá. Do outro lado. Vou botar aqui. Lembrando que esse capacitor está sendo construído, né, para a gente poder fazer mais à frente uma loop magnética e mais com uma potência maior, né. A maioria das loops magnéticas são para a QRP, baixa potência, devido a alta tensão que é desenvolvida nela. Então, pretendemos desenvolver esse capacitor aqui para poder utilizar nessa loop magnética que a gente vai fazer no transcorrer aqui dos nossos vídeos, tá. As dimensões desse capacitor, depois eu coloco aí no texto, tá. Ou no nosso blog, hein. Quem, aqueles que tiverem interesse, né, poderão acompanhar também no blog py2ecoindiaoscar.blogspot.com Tá certo? Eu vou manter esse material lá. Todo o desenvolvimento desse projeto que nós fizemos aqui, as dimensões, né. Depois, no final, nós vamos montar esse capacitor. E a gente vai testar no capacímetro, para ver a capacidade dele. E, por último, nós vamos fazer antena e testar, né. Vamos até fazer alguma coisa bem prática. Construímos a antena e vamos aumentando a potência do nosso transmissor, para ver até que ponto o capacitor vai aguentar antes de abrir os arcos. Arcos voltaicos. Tá bom? Eu já estou cortando aqui o lado do estator, tá. Aqui, eu vou deixar aquela dobra para fazer depois. Vamos ver aqui do lado de cá. Tá. Lembrando, pessoal, que eu andei pesquisando o preço aí também no mercado livre de capacitores, né. Capacitores mais robustos, né. E eu não vi o tipo borboleta. Não vi o capacitor tradicional. Mas uns capacitores já maiores aí, a gente encontra aí por 300, 400 reais, né. Eu achei muito, muito caro, né. Então, a gente pode fazer um capacitor aqui com um custo baixíssimo, né. Naturalmente, que é uma coisa amadora, né. Mas se a pessoa tiver habilidade, tiver ferramentas, né. Ela pode desenvolver sem muita dor de cabeça. A gente se distrai, né. Aprende, né. Se desenvolve. Afinal de contas, a finalidade do radioamadurismo é... Uma das finalidades é essa, né. O autodesenvolvimento tecnológico aqui. Pra quem gosta de montagem. Então, vamos lá. Aqui já foi. Vamos ver do lado de cá. Aqui também já foi. Vamos ver aqui. Como eu mencionei nesse vídeo já no início, eu risquei com uma caneta piloto. E o contorno aqui tá um pouco mais largo, né, do risco. Então, provavelmente, essa peça fica um pouquinho maior que o gabarito. Mas a gente depois acerta isso na língua ou nós acertamos isso em todas as placas, né. Se todas tiverem as mesmas dimensões, não há problema. Então, vamos lá. O que é o estator. Essa é uma chapa, né. Uma lâmina do estator do nosso capacitor. Falta só um pequeno ajuste aqui na lateral dele. Vou fazer isso agora. Acho que já está bom, né. Tá, então aqui, ó. O estator está pronto já, né. Pequeno ajuste só depois que a gente vai fazendo as dimensões dele. Vamos agora acertar esse aqui, que eu já tirei em cima, né. Falta acertar aqui na região central dele. Vamos lá. Vamos lá. Quase lá. Lembrando que os vídeos aqui são feitos ao vivo, hein, gente. Ao vivo e a cores, como se falava na minha época. Quando iniciei no rádio, na televisão, a televisão estava entrando, televisão colorida no Brasil ainda, em décadas de 70. Então, se enfatizava muito essa questão da cor da TV, né. Então, vamos lá. Aqui, agora nós vamos acertar mais uma parte aqui. Vamos dar só uma dobradinha aqui para facilitar o corte. E eu tive a impressão que o gabarito foi mais fácil de cortar aqui. Eu estou aproveitando a chapa. Ficou mais fácil, ou melhor, ficou mais econômico, né. Fazer do jeito que eu fiz. Colocar as duas chapinhas do estator na metade da tira de alumínio. Mas, na hora do corte aqui, dá um pouquinho mais de trabalho. Mas, já foi. A chapa, ela é muito fininha, né. É de um milímetro. Não sei se isso vai ocasionar algum problema futuro. Mas, depois a gente vê. Está aqui, ó. Cortado. A outra aqui, também cortado, tá. Lembrando que essas duas saíram de uma chapa semelhante a essa, hein. Essa parte aqui da chapa, ó. Tá. E essa outra aqui. Que é essa aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês a dificuldade que tem para a gente cortar aqui no meio. Eu não consegui entrar com a tesoura para cortar aqui no meio, né. Então, eu tive que fazer uma dobra. Tá. Eu estou usando uma régua. Para apoiar aqui no meio. Vamos lá. Aqui. Isso. E aqui a gente dobra. Isso. Vai com o corte até o fim e dobra. Aqui. Dobrei, tá. Olha lá. Aí eu tenho uma morcinha aqui. Uma morcinha. Não sei se dá para vocês verem aí. Eu coloco aqui, dou um apertão nele só para amassar bem o alumínio, né. Na dobra. Dá aqui, ó. Um apertãozinho, né. Só para dar uma boa amassada na dobra. Pronto. Aqui, ó. Amassou bem, né. Agora a gente desdobra isso aqui. Com um pouco de paciência. E pela fadiga do material, a gente vai. Vai cortando. Dobrei para o outro lado. Deixa eu dar um acertãozinho nela aqui também, né. Assim ajuda um pouco. Fica mais fácil. Para ir até o fim. E ver o martelo também dá para fazer isso, né. Dobro, dá uma marteladinha nele. Pronto. Vai. Amassei bem aqui do lado. O martelo também a gente faz. Depois dobra de novo para o outro lado. Dobro aqui, né. Pronto. Aí já pegou a fadiga. Pronto. Já cortou o canto aqui. Tá. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado aqui, gente. Vamos lá, então. Eu vou apoiar aqui a régua para ficar reto. Pronto. Aqui dobrado. Se tiver um martelinho, você dá uma martelada aí. Só para dar uma... Vou dar um apertão aqui na marcinha. A marcinha vende em qualquer loja aí de R$1,99, hein. Coisa simples, viu, gente. Que não tem oficina sofisticada não, tá. É no apartamento, em casa. Coisa bem simples. Olha, eu não vou nem dobrar para o outro lado. Só vou manter aqui. Depois que eu fiz essa primeira... Pronto. Foi. Tá vendo? Então, foi fácil. Então, nós temos aqui de uma chapa igual a essa. Essa chapa tem 30 centímetros aqui de largura. E essa altura aqui 10,5 centímetros, tá. Essas dimensões todas eu vou colocar lá no site ou nos vídeos. Nós tiramos, então, aqui mais uma lâmina do estator e... Desculpa, do rotor, né. A parte móvel do capacitor e duas chapas da parte fixa do estator. Do nosso capacitor tipo borboleta, tá. Pessoal, vou continuando aqui. Conforme for tendo alguma novidade, eu vou mostrando para vocês. Só que agora nós vamos interromper. Eu vou cortar todas as chapas. E depois nós voltamos para a fase de montagem aqui do nosso capacitor. Tá bom, gente? Um abraço. Obrigado por estarem seguindo aqui os nossos vídeos.